É galera, tem ele aí ó, é o Red Tiger tá indo lá pra casa, né Paulinho? Aham Galera, tô aqui na Tankbox, é fixe com o Fernando Depois do vídeo que a gente fez aqui com esse Oscar, não teve jeito, eu falei, ele vai ter que entrar lá em casa Né Paulinho? Pra onde ele vai? Lá pro Tankbox Lá pro Tankbox, a gente não, né? O Fernandinho vai embrulhar ele agora aqui pra gente, que nem ele faz sempre com todos os peixes da Tankbox Você vai ver saída desse Red Tiger e como, pô A gente já explicou sobre lotação de Oscar no outro vídeo da Paulinho Jumbo Se você ainda não viu, vem chegando, se inscreve no canal Paulinho Jumbo Vamos lá pro outro peixe, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá pro outro Aqui ó, aqui, aqui ó E esse Rubi também vai pra lá Então a gente vai levar dois Oscar, vai levar um Rubi, vai levar um Red Tiger Pra juntar lá com o Albino Red Tiger que tem lá, com o Tiger e com os dois Broncos que tem lá Então vamos lá, vamos pegar esse peixe agora Bom, galera, então agora a gente já encheu o saco aqui Vamos pegar aqui o Rubi Parece grande, né? Mas quando a gente colocar lá no Tankbox aqui você vai ver se o peixe é grande ou não Peraí rapaz, peraí, não fura saco Beleza, 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 agora vamos pegar lá o Red Tiger Agora o Red Tiger, que esse é grande, vai ter na rede maior, vai fazer uma molhadeira Segura, segura pra você, saco Avisei, aviso, não faltou, né? Vamos lá Todo mundo de banho tomado Foi uma coisa pra tirar o Red Tiger lá de dentro Ele se enralou todo, faltou espaço aqui Mas a gente já tá Vamos pras caixas aqui, já pingando aqui todos os dois E já tô indo agora lá, direto para o Tankbuster Valeu, galera, agora direto no Tankbuster A você que sempre me pergunta sobre as camisas Aquarismo Jumbo Você vai conseguir as camisas Aquarismo Jumbo no site www.aquarismojumbooficial.com O link tá aqui na descrição Lá você vai encontrar essas camisas originais, oficiais Todas as camisas das coleções Aquarismo Jumbo Camisa da Raia Tem todas as camisas da coleção Aquarismo Jumbo Camisa do Tucunaré Tribal Camisa da Aroranã com tremendo Não bora lá neles Camisa de Flowerhorn Camisa de Datinoide Várias outras camisas A entrega é super rápida Pode parcelar até 12 vezes em todos os cartões E imagina, a gente ainda tem outros produtos A gente tem boné, tem xícara, tem camisa pro seu pet Avental, camisa gola polo, camisa feminina infantil A loja Aquarismo Jumbo é sem dúvida a mais completa Quando o quesito é produtos oficiais de aquarismo A gente tem toda a linha de aquarismo e toda a linha pro seu pet também Somente produtos oficiais Aquarismo Jumbo Essa camisa aqui também da Tank Buster Fishes Você também encontra lá no www.aquarismojumbo oficial Galera, já tô em casa Agora eu vou começar a abrir aqui pra começar a fazer O processo de adaptação A retirada do Oscar lá Essa aí que está filmando Tomou um banho O outro que tava segurando o saco Largou o saco Vocês viram a confusão que foi lá na Tank Buster Olha, muita gente filmando Acaba atrapalhando E agora eu vou soltar aqui Peraí Isso Aqui tá muito puxado Aqui, vamos soltar aqui Eu vou adaptar Vou colocar um pouco de água do Tank Buster aqui Devido ao estresse que foi na retirada Pra cima aqui um pouquinho Devido ao estresse que foi na retirada A gente deu uma ralada Tá vendo? Deu uma ralada no Red Tiger Deu essa ralada ali Ele deu uma ralada lá Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar a água do Tank Buster aqui E eu não vou pegar ele na rede O rubi tá bem Tá? O rubi tá bem E a gente vai colocar um pouco de água do Tank Buster aqui Eu vou fazer a adaptação E logo em seguida Pra gente ganhar tempo no vídeo A gente já volta colocando os peixes aqui dentro Galera, o gotejamento já foi feito Igualei um pouco da água do Tank Buster Com a água que tava lá A gente vai primeiro pegar o rubi Depois a gente vai pegar o Red Tiger A água já tá até um pouco O ralada a gente vai colocar Aquele velho método de colocar Com reaproveitamento da própria água Então primeiro o rubi Olha como um peixe que parece grande em outro lugar Quando entra no Tank Buster Ele já entra menor E pra ele não tomar o bullying sozinho De recepção aí do Tiger A gente vai colocar Esse é o Tiger O que vai entrar agora é um Red Tiger Então já entra o Red Tiger Do lado do Tiger ali A gente já vai colocar aqui De volta aqui mais uma vez a molhação Deu uma ralada que boa o Red Tiger Tá vendo? Essa ralada foi na hora da retirada lá na rede Ele conseguiu se dar uma embolada na rede Deu uma ralada Mas isso aí vai melhorar aí Mais uma semana e tal A gente consegue dar uma melhorada E agora o comitê de recepção São os 4 Oscars e mais 2 No sugestão de lotação Eu expliquei que um aquário A partir de 400 litros A gente já consegue colocar Um Oscar a cada 50 litros Eu tô falando de mil litros Que eu giro aqui no meu aquário De 2,60m por 70 6 Oscars Eu consigo colocar aqui De uma maneira muito tranquila Porque eu já tive até 8 Oscars nesse aquário A gente vai colocar 6 Vamos ver como é que vai ficar a montagem E daqui a pouco a gente vai voltar Com mais um vídeo mostrando Uma atualização do Tankbusters Se você tá aqui no canal Aparelismo Juno Obrigado Lembre-se de sempre se inscrever Aqui no canal Tem vídeo todos os dias Dezoito horas Lembre-se de deixar o teu like Que ajuda muito a gente Galera Eu vou te falar uma coisa Oscar É paixão Eu recuperei A minha paixão pelo Oscar Eu tô com o Oscar agora De uma maneira Top no meu Top de novo no meu aquário E tô em busca de alguns exemplares Que eu ainda não tenho Pra remontar a minha fauna Com bastante Oscar Na meia água Já que a minha superfície Já tem o meliodas Meu fundo Com as minhas streaks Pterodoras E mais algumas novidades Que tão vindo aí Obrigado galera Tamo junto Lembrando hein Aquarismo Jumbunetes Tchau 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 Tchau